Coisas acesas, comércio quebra-pau Coisas acesas, comércio quebra-pau Cantões de comando deram entoadar Cantões de comando deram entoadar Cem mil malditas, cem mil toneladas Esquerda, 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 direita Mochila, mochila, mochila Desadar, desadar, desadar Aparece, vejam quem vai aparecer Chegou a Quarta Cia, a melhor do batalhão Chegou a Quarta Cia, nosso lema é vitar Desfrutar até atender Desfrutar até atender Vejam quem vai aparecer Chegou a Quarta Cia, a melhor do batalhão Chegou a Quarta Cia, nosso lema é vitar Chegou a Quarta Cia 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 Obrigado.